Aleluia! Boa noite, a paz do Senhor! Que o Espírito Santo de Deus agora encontre você esperançoso, esperançosa, com o coração aberto para receber esta oração e também fazer esta oração. É noite de domingo, eu não sei como foi o seu domingo, olha, eu acredito que tenha sido uma benção, acredito que você tenha ido à casa do Senhor, tenha cultuado a Deus e que agora você está, de repente, chegando em casa ou que você já está em casa e você está projetando o seu amanhã, a sua semana. Ah, eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo e por isso eu posso crer numa semana poderosa e eu estou aqui para orar pela sua semana, profetizar sobre a sua semana. Fique comigo até o final desse vídeo, pois Deus vai tocar na sua vida. Amém! Você é novo aqui? É nova no canal? Recebeu essa oração de alguém? Alguém te enviou esse link? Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e aqui nós temos a leitura bíblica diária, porque a gente lê a Bíblia toda, ao longo do ano, todos os anos. Já é o segundo ano que nós estamos fazendo e eu posto aqui no canal a leitura dela logo pela madrugada. Também logo pela manhã eu posto a oração da manhã, o devocional da manhã, onde nós preparamos o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer durante o dia e à noite, como neste momento. Eu também coloco aqui a oração da noite e tem sido uma benção. Por isso, se inscreva aqui embaixo, se inscreva aqui, acione o sininho das notificações, faça parte da nossa família. Me siga lá nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, do meu zap, do meu telegram. Deus tem feito muitas coisas boas por nós, por isso nós estamos alegres. Louvado seja Deus. Amém? Muito bem. Eu quero orar pela nossa semana e eu quero profetizar uma semana em que nós seremos produtivos. Uma semana em que nós realizaremos. Sabe as vezes que é a semana que você vive e que nada acontece? Não será assim essa semana. Essa semana será uma semana próspera. Será uma semana de emprego. Será uma semana de saúde. Será uma semana em que você vai ler mais a Bíblia. Será uma semana em que você vai orar mais. Será uma semana em que você vai amar mais. Será uma semana em que você, marido, vai ser um marido melhor para sua esposa. Você, esposa, vai ser uma esposa melhor para o seu marido. Você será um pai melhor. Você será uma mãe melhor. Você será um filho melhor. Uma filha melhor. Você será um servo de Deus melhor. Uma serva de Deus melhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu agora, Senhor, tomo posse das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, para os teus filhos. Senhor, mas eu não tomo posse sozinho. Eu convido essa pessoa que está orando comigo agora para junto comigo tomar posse desta benção. Em nome do Senhor Jesus, será uma semana vitoriosa. Senhor, desafios enfrentaremos. Senhor, teremos que fazer a nossa parte. Teremos que trabalhar. Não seremos braço curto. Mas seremos, ó Deus, pessoas que trabalharão. Faremos o nosso melhor. Senhor, conte conosco. E agora, Senhor, neste momento, nós também contamos contigo. Ah, meu Senhor, derrama a tua bênção sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, agora eu peço, toca, Senhor, este irmão, esta irmã, que está orando comigo neste momento. E, Senhor, a semana dela, agora eu apresento no teu altar e também a minha e te peço, abençoa, prospera. Senhor, nos livra do mal. Senhor, orienta a coisa correta a fazer. Senhor, traz aquele contrato que essa pessoa está tentando fechar e que não conseguiu. Abençoa esse meu irmão, seu irmão, a pagar as suas contas. Esse vendedor, essa vendedora, que ele seja mais próspero neste dia, vendendo, Senhor, esta semana, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu filho, Senhor, que sejamos mais próximos de ti, que tenhamos mais intimidade contigo esta semana. E tudo vai ficar bem, porque o Senhor estará conosco e nós estaremos contigo. Olha que poderoso, meu Senhor. Por isso, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa a semana do teu filho. Abençoa a semana da tua filha. No poderoso nome de Jesus, eu profetizo esta vitória. Eu tomo posse desta bênção. E essa pessoa que ora comigo agora também. Irmão, irmã, diga, eu tomo posse desta bênção. Fale, verbalize, eu tomo posse desta bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus seja com você esta semana. E que o seu restante de noite agora seja muito abençoado. Vá dormir em paz. Vai dormir sabendo que Deus cuida do seu hoje e do seu amanhã. Descanse nele, porque Ele é Deus poderoso. Deus, como eu disse na oração de ontem à noite, que você durma tão bem que você nem ronque. Que seja uma bênção. Deus te abençoe uma excelente semana em nome de Jesus. Ah, lembra de logo pela manhã cedo fazer a oração da manhã, o nosso devocional e de também ler a Bíblia, hein? Já leu a Bíblia hoje, afinal? Não? Aqui na descrição deste vídeo tem o link para você ler. Não esqueça de ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia aqui todo dia. É importante. Leia. A Bíblia hoje, 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 a Bíbl